Figueira, pra clarear os caminhos, adoro o pé de figo, também é de Exu, é Pombagira. Você quer... Ah! Você tá me ouvindo aí, você quer ter tua Pombagira? Compre um pé de figo. Maravilhoso, maravilhoso. O que é a Pombagira? Pombagira é uma alma que todo mundo acha que não presta, é mentira, tem que estudar sobre isso. Pombagira é uma mulher como nós, mais próximas de nós, que traz o charme e a beleza pra toda mulher. E pro homem também. Então, ela é linda, sabe? Ela é uma mulher sedutora, que deixa... Mulher sem Pombagira, você olha pra ela e fala, nossa, coitada. Sabe, eu tenho 70 anos, olha a minha lenda, assim, eu sou bonitinha. Não, não tem mais gente de Pombagira aí. Não, só tem uma. Mas assim, quando a mulher não tem Pombagira, a gente tem que descobrir qual é a dela, a gente tem um curso de Pombagira, pra poder agradar a Pombagira. Mulher que não tem Pombagira, não tem emprego, não tem homem, tem nada, é um horror. Sério? E como é que agrada? A Pombagira, normalmente, é com champanhe rosê e banho de pétalas de rosa vermelha. Não, ali eu pus mais coisa. E como que descobre, tipo, qual que é a sua Pombagira? Você tem que fazer um curso, depois do curso, eu te dou o nome dela, fazendo toda uma... Eu tenho que trabalhar isso. O teu nome e todos os teus dados, pra gente ver qual é o teu eixo e Pombagira. É muito sério isso. Então, tem várias Pombagira? Uma. Uma cada uma. Não, tem gente que... Não, não, mas qual que é a sua... Maria Padilha, Maria Mulan, Maria Quitéria, Maria da Figueira, Maria da Sete Saia. Salve. Eu adoro. Mas e por que as pessoas usam isso de um jeito mais... Porque não conhece. Porque não conhece o afro. O afro-africano. Eu não tô falando de papagaiada aqui no Brasil. Eu tô falando do afro. Do estudo real. São almas que nos ajudam na Terra. Você sabia? É bom todo mundo saber. Vamos supor que você se mate. Meu filho me se mata, vai. Ele vai pra um lugar chamado Vale dos Suicidas, ok? Tá. Eu morro. Eu vou ficar que nem louca procurando meu filho. Negativo. A única pessoa que pode me levar lá embaixo, que ela pega aquela saiona dela e me leva ali pra tirar meu filho, é uma Pombagira. Então, não é verdade que Pombagira é demônio. Então, estude pelo afro, cara. Sabe? Azar seu, que não sabe o nome só Pombagira, não vai ter teu macho. Azar seu. Ah, eu queria saber. Eu vou fazer esse curso aí. Eu acho que você tem cara de Maria Mulambo, mas eu vou ver. Eu sou muito... Eu seduzo muito. Todo mundo. Também olha o teu olho, né? É coisa de Pombagira. É. É. Pombagira é fina. A Dama da Noite é fina. A minha não é fina. A minha também não. A tua é fina. Você é fina. E a minha, será? Também. Tudo fina. Ou vai... É Dama da Noite. Imagina. Você tem uma Pomba Dama da Noite. Maria Quitera dá porrada em todo mundo, porque ela é brava. Então, não é o caso de você. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E para ver esse vídeo, tchau. E aí